Bom dia, você vai ver num caso de polícia, idosa de 63 anos, conhecida pelo apelido de vovó do tráfico, é presa, acusada de chefiar uma boca de fumo em Santa Rita. Eu estava dormindo, quando chegou uma mulher, ele só deu, tu fica com esse aqui que eu vou ali e volto já. Faz 18 anos que eu moro nessa casa, eu nunca vendi nada, as minhas vendas são essas, cachaça, cidadão, pós, aí ela deixou e eu fiquei cochilando e nem me limpei. Em João Pessoa, mulher e criança são atropeladas por adolescente que conduziam uma moto no bairro Valentina Figueiredo. O Samu está atendendo a senhora aqui, vocês viram já na ambulância, uma criancinha que estava chorando bastante, a mãe dela está aí, a mãe da criança foi acendida e estava nessa moto e alguém bateu, o motoqueiro que bateu na criança e na mãe que ia passando aqui na hora. Crianças de 7 e 9 anos se desentendem no bairro São José, na capital, e uma delas é esfaqueada. Quando chegar no local, foi constatar que se tratava de uma criança de 9 anos e que uma criança de 7 anos, seu primo, havia desferido um golpe de faca-serra no seu pescoço. O caso de polícia com Fábio Araújo começa daqui a pouco, às 11h50, na TV Tambaú. Música Música Música